Música Bem-vindo ao meu programa Mundo Teto. Hoje a missa oferece a beta.com, informações importantes com o novo mundo que acontece durante a semana. Então, primeira notícia. Música Vladimir Putin até tem, Rússia pronto, ralo negociação paz com a Ucrânia. Senação ocidental, Sira, para fornecimento de armas para a Ucrânia. Presidente de Rússia, Vladimir Putin, e até esta semana nem até tem, Rússia aberta a ralo negociação paz com a Ucrânia. Bem-vindo a única maneira, a tuha para conflito, maquinação, Rússia parte ocidental, Sira, tem que hapar, Sira, na fornecimento de armas para a Ucrânia. Sabe a tu resolver problema, e a Sira, na limão. Se Sira, a cara que teve esse conflito, e da nele resolve, e a Rússia dialogou, Sira precisa fazer a decisão, e da para fornecer armas, Rússia ocidental. E da nele, a Ucrânia, Rússia, nos lhe atude, Sira, a cara que negociação paz, lá formalmente, maibêba efeito roto. Putimos repetir, na acusação, que a ataca ocidental tenta derrota a Rússia e a Ucrânia, no Mósco, e a plano paz, Rússia, baseada na nação. Enviado o clima, Rússia e Estados Unidos da América até tem, crise climática, a nessa ameaça principal, a segurança e o planeta. Enviado o especial para o clima, Rússia e Estados Unidos da América, John Kerry, para o Conselho de Segurança ONU, e a terça semana, Ney Hateten, medida global a que enfrenta a mudança climática, tem que incentivar, no mundo precisa agressivo, nem a dependência do carvão, no combustível fosse selo. A crise climática é uma das maiores threats de segurança. Agora, a discussão sobre a crise climática, a nessa ameaça da segurança, não é o que a nação desenvolvida será. Mas vemos que o planeta será roto, que morreu e o planeta Nenrasik, dolar da caratina, não é o que está gastando, mas que a gente evita o momento, não é o que a gente tem perturbação. A vida é importante, Liu, a couto, Emma, Rihong e Morris, e a ameaça ativa para meio substância na paz para Emma, o que está no planeta. Estados Unidos da América, nessa nação, emissor da rua, que é o mundo, depois China, os buatnebênicos, anaranazes, efeito estufa, responsabiliza os cientistas da mudança climática, Alcança emissões líquidas global, bacarbono global até Tina Ringroa-Limanulo e dania objetivos de acordo Paris-NB negocia ONU durante Barack Obama-Niamandato. Emane Sanulo Racing mate também acidente bis e Austrália. Polícia Austrália informa mais ou menos ema Sanulo Racing lá convida no Sanulo Racing Ida-Celo que retancane, a foi em bis e Ida-Mono e a rotunda Hunter região sul Nova Gales e o estado Austrália. Enquanto passageiros Sanulo Racing Ida-Celo que retancane, e acidente em Ida acontece mais ou menos e a tucu Sanulo Racing Ida-Dader basic e a cidade de Greta, quilômetro atos Ida-Wallonulo-Russe-Norte-Sidney. Além de né, condutor bis refere a Ida-Limanulo Racing Ida-Celo para o hospital que retira teste obrigatório. Polícia mostreceram o esquema crime estabelece e não devem ter a investigação de acidente. Força Armada Rua e a Sudão com a acordo de suspensão temporária com o conflito e a Sudão. Situção na FAT em Akmata e a área-bota capital de Sudão com a acordo de suspensão temporária com a hora-sura no Lourdes-Norte não responsabiliza a Força Armada de Sudão na Força Apoio Rápido. E a Laurencia Fulanzuinho, a Arábia Saudita nos Estados Unidos com o conflito e a Sudão com a parte do conflito e a Sudão com a acordo de suspensão temporária com a hora-sura no Lourdes-Norte-Sidney. Isso é o importante, de fato, a Sira é uma mochila no produto barato, mas se falta. O mercado Sira é um tempo na hora-sura, e o hospital continua ataca no pessoal médico Sira na presença. E não há nenhum problema que não tenha ameaçado é o momento nele. E a acordo de suspensão temporária com a situação climática com a cartão, e a Laurence Sábado, mais bem, se a Dão balão atuou, se a Sira é o Náquilat com a parte norte com a Dormã no parte sul cartão. O desastro humanitário é o SIDÃO na FAT interível, mesmo em a situação de segurança moderada. Do relatório estatístico, a mídia local foi em conflito onde acontece e a Sudão remata em uma besi criou-grua no ematocu-grua desloca-ona, enquanto em uma besi criou-grua-atos lima desloca-ona para o vizinho. Além de ser a área mais afetada, o mais afetado é a área de capital Sudão, composto-se capital Sudão-Kartum, na cidade vizinho-Kartum-Norte, no Omdurman, onde resulta-se a eletricidade na linha de comunicação se reparada. O morador será quase acesso à cidade de Lourdes-Loron, incluindo a área e morro na gasolina. O presidente da Rússia visita o hospital militar no faz prêmio para os soldados nebekanek e o conflito na Ucrânia. O presidente Vladimir Putin hala visita para o hospital militar no faz prêmio para os soldados nebekanek e o conflito na Ucrânia. E a visita ne, Vladimir Mosk, faz prêmio com decoração para os soldados nebekanek. A inflação e a Alemanha desacelera, mas continua e a posição nivelaz. Funcionário estatística federal e a terça-semana informa, e a fulano maio tinane, inflação e a Alemanha continua e desacelera. Não relaja o porcento nem pontuída, mas continua a posição nivelaz. O presidente do Estado já até hoje, mas ainda continua, e o desempenho desacelera novamente que, truante na Ucrânia, O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? Presidente de Honduras. Presidente de Honduras. Presidente de Honduras. Presidente de Honduras. Eu acho que a figura oficial de 2020. O impacto da mudança climática. 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 O impacto da mudança climática.